Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer e uma forte emoção me levou pra você E eu te amei, te amei, te amei demais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuei seus braços sem pensar E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Cadê você, cadê, cadê você que não veio mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, estrela, manda a luz do jornal Boa!